Todos os signos do zodíaco. Então vamos saber, Márcia, como está a semana nesse começo do mês de julho para Aries, Touro e Gêmeos. Bom dia, querida. Ah, oi, bom dia pra todo mundo. Bom, Aries no trabalho, muito bom. A situação vai estar mais tranquila e confortável. No amor, aproveite ainda pra estar mais próximo da natureza, na liberdade com o seu amado. Poderá conhecer alguém bem bacana. Na saúde, tome cuidado com o seu estresse. Obviamente, né? O Ariano é muito estressado. O salme é o 36, o banho é sândalo. A energia maravilhosa para os números da sorte. 18, 46, 38, 58, 17 e 60. Boa sorte pra você, Ariano. Touro, nesse período, divida sua situação e sua atenção com assuntos mais profissionais do que amorosos. Então, assim, no amor, a coisa não vai estar tão boa pra você. No trabalho, é necessário ter mais atenção pra conseguir algo melhor. No amor, você tem que estar mais carinhoso. Na saúde, tudo muito bom, tudo com muito cuidado, com dores de friagem, friagem, dores de garganta, que é o seu problema. O salme é o 36, o banho, pétalas de rosa amarela. Os números da sorte. Vamos lá. 8, 18, 38, 44, 13 e 9. Boa sorte. Gêmeos, uma semana de forte energia pra você. No trabalho, coisas maravilhosas acontecendo. No amor, nada de novo. Se tá só, vai ficar só. Na saúde, muito cuidado com os braços e as pernas pra não se machucar. O banho é o chá de alpiste pra dinheiro. Os números da sorte. 1, 21, 37, 44, 18 e 8. Boa sorte. Ô, Márcia, uma pergunta. Você falou que chá de alpiste, um banho de chá de alpiste, é bom para dinheiro. Se eu misturo com louro, é bom? Nossa senhora! Alpiste e louro? Muito bom. De vez em quando, eu, por intuição, faço isso, sabe? Olha, aquilo... Ah, faça um banho de alpiste. Você ferve bem, né? Você pega 2 litros de água, 2 ou 3 colheres de alpiste e ferve. Depois, você põe o louro. Tá? E aí, você deixa o louro ali fervendo mais uns 5 minutos. Aí, você abafa, né? Sabe? Põe um pano de prato, coa e passa no chão do seu comércio. Passa do pescoço pra baixo. Passa na bancada do seu comércio. Sabe? Em todo lugar que você quer prosperidade. Beleza, Márcia. E agora, vamos seguindo, então, saber como será a semana para Câncer Leão e você que é de Virgem. Bom, no canceriano, os seus chefes vão estar benevolentes. Irão te ajudar demais. No amor, sua sedução vai estar em alta, facilitando relações novas, inclusive, boy chegando aí. Na saúde, graças a Deus, tudo bem. O salmo é o meia-sete. O banho é lírio da paz para a harmonia. Os números da sorte, 10, 33, 47, 58, 17 e o número 1. Chegamos ao signo de Leão. No trabalho, uma semana de calmaria nesses assuntos profissionais. Nada de novo, não é para investir em nada. No amor, também nada de novo. Ou seja, nada de nada é nada, né, Leão? Não, mas tá bom, como tá, fica. Saúde, atenção, momentos em que poderá praticar algum esporte para melhorar a tua saúde. É impressionante, mas o leonino tá muito tenso essa semana, hein? Salmo 54 vai estar. Banho, hortelã. Números da sorte, 1, 13, 24, 9, 7 e o 50. Chegamos ao signo de Virgem. No trabalho, você tem que definir suas prioridades. Mas existem muitas chances de emprego novo. Muitas chances. Essa semana, você conseguiu tão sonhar do emprego. No amor, o relacionamento vai estar em alta. Se estiver sozinho, poderá vir alguém. Mas assim, se estiver esperando alguém para essa semana, desesperadamente, também não acho, não acho que alguém do passado. Na saúde, tome muito cuidado com a parte do estômago, intestino, que é o teu ponto fraco, né? O salmo é o 4. O banho é a hortência para a sabedoria. Números da sorte, 8. Você viu que o de 8 tá em tudo, hein? 8, 18, 13, 22, 40 e o 33. Para Libra, agora sou eu, Fevão. Escorpião e Sagitário. Tô de 8. A gente tá começando aqui com o signo de Libra. No trabalho, uma energia vibrante sua vai trazer muito sucesso para o seu emprego. Então, assim, o Libriano, essa semana, vai ter bastante chance para conseguir o emprego. No amor, tenha mais cuidado. Vai ter uma semana pesadinha, pesadinha. Na saúde, tá tudo tranquilo. O salmo é o 73. O banho, água de arroz para acalmar. E os números da sorte, 9, 29, 17, 40, 16, 1. Agora chegamos ao signo da Claudete. Meu Deus. Escorpião, trabalho, foque na carreira. Muito bom essa semana para energias novas, novos projetos. No amor, tá tudo calmo, tudo tranquilo, né, Cláudia? É, quase 40 anos de casado. Não dá para ser eletrizante, não. Ah, mas ele é legal, mas ele é legal. Na saúde, impõe mais limite para você não ficar estressada. O salmo é o 3, o banho é a erva doce, que é maravilhoso para adoçar a vida. Os números da sorte, 18, 27, 44, 8, 9 e 16. Boa sorte. Sagitário. Você sabe que o Sagitário é o signo mais amigo que existe do Zodíaco. No trabalho, o clima de tensão vai estar no ar, muitos problemas, difícil de comunicação com o chefe e colegas de trabalho. Tome cuidado, você pode até perder o emprego, hein? No amor, não confie nas pessoas novas que chegarão, porque vão ser uma porcaria. É só ficante, nem pense que vai dar certo, porque não vai dar. Na saúde, eu peço para você relaxar. Curta um pouco mais a tua vida ao ar livre. O salmo é 10, o banho é alecrim, para a sua proteção e a sua alegria. Números da sorte, 20, 3, 16, 39, 44 e 51. Eu gosto da Márcia, porque ela é a mais, eu acho, a pessoa que faz horóscopo, eu não vou dizer só astrólogo, apesar da Márcia ter estudado muito esse campo também, porque ela é sensitiva, então ela vai além da astrologia, quando faz aí, dá os prognósticos aí para os signos. Mas ela é sincera, é a mais sincera. Se é uma porcaria, ela fala logo, eu gosto disso. Ô Márcia, se eu quiser fazer um mapa natal com você, fala aí para o povo, que eu fui para Paraíba, todo mundo me perguntando lá, como é que eu faço? 011-96071-1834, o mapa de previsões astrológicas, o mapa da fortuna, como é que é? Onde é que está a tua fortuna escondida no seu mapa? É bem legal. Beleza, e vamos aos três últimos signos. Capricórnio, você, você, aquário e peixes, presta atenção, Araite. Capricórnio trabalha demais, né? No trabalho, muitas mudanças boas, carreira essa semana, para coisa maravilhosa, fechamento de contratos e tudo mais. No amor, cuide do seu mau humor, que não é fácil, né Capricórnio? Que não estará dos melhores. Saúde, tire seus pensamentos em coisas negativas, não seja pessimista essa semana. O salmo é o oito, o banho é o palha de milho, é uma delícia para sucesso. Os números da sorte, 12, 46, 18, 21, 2, 52. Agora chegamos ao aquário. Trabalho, sua carreira passará por um período brilhante, mas você vai atrair um monte de inveja, tome cuidado com a inveja. Se você tiver mãe, peça para sua mãe, vocês todos, para orar todos os dias para vocês, a salve rainha, ela corta a inveja. No amor, assuntos amorosos precisarão ser resolvidos essa semana. Sabe aquele, vou ou não vou, fiquei ou não fiquei, vai lá e resolve. Na saúde, se proteja, principalmente contra resfriados, gripes e etc. O salmo 50, o banho é erva-cidreira para tirar inveja. Números da sorte, 12, 46, 4, 13, 10, 44. E chegamos ao sonhador pisciano. O amor, uma pessoa do passado poderá voltar? Meu Deus, que delícia. Na saúde, procure manter a cabeça tranquila, sem estresse. No trabalho, um período positivo demais. Novo emprego chegando, promoções chegando. Salmo 22, o banho é cravo e canela para prosperidade. Número da sorte, 11, 18, 5, 3, 7 e 10. Cláudia, o céu da semana, o dia mais favorável para namorar, para encontrar um amor, dia 8. O dia mais favorável para ganhar dinheiro, dia 5. Assinar, é hoje, né? É hoje. Então, vá atrás. Dia favorável para a saúde, cuidar da saúde, dia 6. Uma boa semana a todos, Cláudia.